Tanto, eu vou fazer duas perguntas aqui, a primeira eu quero aproveitar que você falou do avião, tem alguma história bacana que vocês viveram lá na Califórnia, lá na Excel, alguma coisa que você possa contar? Tipo assim, tem duas pessoas naquele time lá que, mano, eu fazia os memes, tá ligado? Eu ficava fazendo os zueiros, caralho, porque tem duas pessoas que eram muito especiais, o Lucão e o VSM, esses dois eles conseguiam, mano, aprontar qualquer tipo de coisa, o PRT também, mas os dois era pior, porque, tipo, mano, os dois conseguiam aprontar umas paradas que, tipo, mano, você olha assim, uma pessoa normal e... Mano, tem um dia que a gente pegava a Shuttle, Shuttle é tipo um carro grande, de oito lugares, que levava a gente pros campeonatos, a gente pegava esse Shuttle, e daí nesse Shuttle, mano, a gente ia dando risada pra cacete, era ouvida botando funk, pedia pro motorista botar funk, a gente dava risada, e, mano, era uma putaria aquele negócio ali, daí um dia, a gente tava indo pra Pro League, foi na época que a gente pegou os times da Pro League lá fora lá, os times do NA, que era os times lá que eu falei, era Singularity, foi nessa época, e eu lembro que daí teve um dia que a gente tava indo e o VSM chegou pro Lucão e falou assim, Lucão, leva minha mala pro carro, e depois, tipo, os olhos de chofé, pega minha mala e tá levando, sabe, tipo, ele ficava dando a mala pro Lucão levar, e o Lucão dele levava de medo, ou seja, os dois sempre ficavam, tipo, parecia tic-tacos, mas era muito engraçado, daí o Lucão, ele, ele tava no carro, tá, tava zoando, daí, tipo, o Lucão saiu do, daí, tipo, a gente chegou no lugarzinho que a gente treinava lá, que a gente treinava, e daí, tipo, saímos do carro, a gente, a gente se olha assim, tal, todo mundo reunido, daí o Lucão, o Vina, a gente olha pro Vina, Vina, cadê sua mala? Ué, tá com o Lucão, o Lucão, cadê a mala do Vina? Ué, o Vina? Ué, a mala não é minha? A mala do Vina? Comigo. Daí, os dois começaram a se olhar, assim, tipo, ué, cadê a mala? Onde tá a mala? E, tipo, a mala tava todos os equipamentos dele, tá ligado? E, tipo, isso faltava, sei lá, uma hora e meia pra começar o campeonato. Daí, a gente falou, mano, fodeu, ficou no Uber, tá ligado? Daí, beleza, vamos ligar pro Uber? Daí, a gente falou, ah, ligamos pro Uber, o Uber chegou. Então, a gente tá aqui, aí eu tô aqui no aeroporto de Los Angeles, é uma hora e meia daí, eu não vou conseguir voltar agora não pra ir, eu vou ter que ter, eu vou terminar minhas viagens, depois eu penso em passar aí. Daí, o Vina, daí, tipo, o Tiburso olhou pro Vina e falou, mano, que merda que cê fez, velho? Cê vai jogar assim, cadê o, e como cê vai jogar o campeonato agora, Vina? Daí, ele falou, ah, daí eu disse, o Lucão e o Vina brigando lá, os dois, lá brigando. Daí, eu lembro que, tipo, mano, a gente ligou pro cara, o cara falou assim, depois, tipo, passou uma hora, a gente ligou pro cara e o cara falou assim, então, eu vou terminar umas oito horas e, tipo, isso era seis horas da tarde e faltava, assim, uma meia hora pro campo, eu vou terminar umas oito horas e vocês pedem um Uber pra minha casa e eu boto a mala no Uber e o Uber entrega pra ele. A gente falou, não, beleza, tudo bem, dá pra jogar o segundo e terceiro mapa, pelo menos, com a equipe dele. Daí, beleza. Daí, a gente chegou pro Uber e mandou, ah, daí o Uber chegou e falou assim, ah, tem um carro aqui na porta da minha casa, é o Uber de vocês? Daí, a gente falou, sim, é o nosso Uber. E ele chegou e fez assim, ó, ele tirou a foto, assim, tirou a foto e mandou a foto pra gente. Daí, ele falou, tá bom, fala pra ele vir até a porta da minha casa. Daí, ele falou, como assim vai ter a porta? Daí, a gente, tipo, não entendeu. E daí, o Uber foi embora. Daí, a gente falou, mano, por que você não botou a mala no Uber? Ah, o Uber não tava na porta da minha casa e tu não ia andar até ele. Que isso? Mano, o cara era doidaço, velho. Doidaço, 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 doidaço. Daí, tipo, mano, a gente foi no meio do camp, a gente tava jogando e, tipo, tava o Eduardo mexendo nas coisas. Só que, assim, daí tem um gap aí, como que o Vinda tava jogando o camp, tá ligado? Porque não tinha equipamento. Aí que vem a história. Tipo, o Vinda, ele chegou lá no lugar onde os caras faziam o broadcast, ele começou a pedir os equipamentos pros caras. Então, um cara deu um teclado, o outro cara deu um mousepad, o outro cara deu um mouse, e ele tava jogando com três equipamentos que ele nunca jogou na vida. Nunca jogado na vida. Nunca, nunca tinha jogado. E daí, beleza, o moleque jogou. Ele ficou mais vinte no final da partida. Ele amassou os caras. A gente perdeu, mas ele amassou os caras. Cara, podia ter comprado os equipamentos que ele jogou, pô. Compra tudo. Então, não há tempo na área. Mas, tipo, a gente pensou, daí, tipo, aí que tá, tipo, aí que o Vinda é o cara mais foda que tem no cenário que eu vejo hoje. Só que é o cara mais doido que também tem, velho. Porque o cara esquece a porra da mão dos equipamentos, tipo, mano, só todos, tá ligado? Tipo, mano, ah, pô, você joga contra o mouse. O Vinda era assim, tipo, ah, dá qualquer mouse aí que eu jogo. E ele jogava e ele amassava os caras. Tipo, era muito surreal o que o Vinda fazia. Tipo, mano, nenhum jogador do mundo faz o que ele faz, velho. Nenhum jogador do mundo. Eu, mano, eu aposto com vocês que eu boto qualquer mano. Eu dou um mouse de bolinha pro Vinda, o Vinda mata 30 bonecos contra os caras. Tipo, mano, o cara não se importa com nada, tá ligado? Ele só quer dar risada e jogar.